Música Quantos dedos você tem nas mãos? Dez. Dez, né? Coloca pra frente assim, conta comigo aqui, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Nasceu mais um, né? Conta separado. Estranho, né? É. É normal? Normal, né? Então conta comigo aqui, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Normal, onze dedos, né? Tá certo. Vamos fazer o seguinte, ó. Vem vocês duas aqui na frente. Vem cá. Vem aqui as duas, por favor. Tá certo, né? Vocês duas, pode vir aqui. Vocês duas são privilegiadas, sabiam? Porque a partir desse momento, vocês estão participando do show do milhão. Uuuuuh, uma salva de pau, ó. Pergunta agora valendo um milhão. Branca de Neve tinha quantos anões? O número que vem depois do seis? Seis. Seis, morreu um, né? Porque passou muito tempo já. Vamos lá, então. O James Bond, você conhece? Sim. Tinha uma insígnia. Era o zero, zero. Oi? Oito. Oito, é. Faz tempo, né? Tem uma ganha. Mais uma chance aqui. Quantos dias tem a semana? Oito. Obrigado. Uma salva de pau. Isso, assim. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma.